A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, é uma agressão verbal A esposa sofreu agressões verbais Durante essa transmissão Ele não sabia que ele estava sendo gravado Que aquela conversa, aquela atitude dele Estava sendo transmitida Ele não sabia Entendeu? Porque se ele soubesse Ele estaria aí Todo santinho Para todo mundo Pregando Jesus Pregando o reino da boa nova Mas esse reino da boa nova Sai da boca para fora Porque na realidade Na realidade Na realidade Nós acabamos De ver na live E você vai sim Ver aqui Não aconteceu Virou escala Essa live Que está ganhando A rede mundial de computadores As pessoas estão comentando E olha só É uma crise Uma crise Se instaurou No mundo cristão De uma forma Que nós estamos percebendo Que várias personalidades cristãs Estão sendo reveladas Algumas precisam Ser esclarecidas direito Algumas situações Precisam ser bem esclarecidas Porque a gente não tem certeza Se existe culpado ou não Que é o caso do Padre Ropes De Oliveira Mas aí tem a Flor de Lis Que aí carrega Um suposto crime Temos o Pastor Everaldo Que também foi preso Temos o Edmarcedo Que mais uma vez Está aí Também sendo acusado Junto com a sua igreja De lavagem de dinheiro Segundo uma reportagem Do Fantástico E agora a gente tem O Pastor Edilson Aí maltratando A sua esposa Agredido verbalmente E fisicamente Fisicamente Ele agride ela Ele chega Dá tapas nela Você vai ver Já 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 você vai ver Porque nós do TV Scala Nós matamos a cobra E mostramos o pau É assim Porque tem muita gente Aí na internet Que fala 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 Na hora não mostra nada Agora nós vamos Sabe o que? Ver a notícia aí Na internet De um site Que não foi só Esse site Que noticiou O Maria Clare Maria Clare Acho que é mais ou menos assim Mas o que interessa É o nome do site Está aqui É um site Bem bastante conhecido Pelo público Todo mundo aí conhece Mas a gente Basta você ir no Google Viu? Tiver aí Ah, não estou acreditando Nessa notícia Que está passando Na TV Scala Vai aí no Google E pesquisa O pastor Edilson Que só o que vai surgir São matérias Viu? Sobre Essa live aí Que o pastor Acabou sendo Revelado Revelado A sua verdadeira face A verdadeira realidade Quem é ele de verdade Que não é aquele lá Que prega Que mostra O reino de Deus Que parece que ele vive Mas não vive Vamos ver aí O que diz o site Sem saber Que estava ao vivo Pastor Agrede mulher Em live É o que eu estava Dizendo para vocês No vídeo É possível Ouvir o barulho De um tapa Agressão física No vídeo É possível É possível Ouvir o barulho De um tapa Vamos já já Ver esse barulho Aí Viu? Em algo E É Um tapa E algo E algo Em algum Chegamento Né? É o que diz É assim Algum Chegamento Do pastor A uma mulher Que seria Sua esposa É no vídeo Realmente Ele A gente escuta Um tapa Né? Como se ele levanta E dá um tapa Na esposa Que está Ajudando ele Mas acho que ele ficou Nervoso lá Porque não estava Dando certo A transmissão E ele chegou lá E deu um tapa Só que ele mal sabia Que a transmissão Estava dando certo Sim Inclusive Pegou esse momento Que ele dá um tapa Na esposa Que está Detrás da câmera Organizando Né? Ele que não teve Calma Não teve paciência Foi lá Deu um tapa Na esposa E também Partiu para Agressão verbal Né? Ele xinga É A esposa É auxiliar Ela estava Auxiliando Ele na transmissão Coitada Além de estar Lhe ajudando Ele Ele ainda Faz isso Com ela Xinga E ainda Parte para Agressão Física Pronto No vídeo Que nós vamos Exibir É mais ou menos Assim Ó Tá assim Ele Esse aí De camisa azul Todo elegante Aí É É o pastor É Dils Um detalhe Um detalhe Que a gente tem Que falar Aqui na TV Escala Para vocês É O pastor Edilson Quando ele Não estava Sabendo Não estava Sabendo Que estava Sendo Transmitido Naquele momento Que ele Agride a esposa Fisicamente Verbalmente Ele Estava se comportando Como um animal É O comportamento Dele estava Um lixo Um animal Até mesmo Um módulo Dele falar Não era Aquele pastor Que as pessoas Conhecem Se você Que talvez Talvez conheça O pastor É Dils Talvez participou De algum culto De alguma pregação Dele Não vai reconhecer Ele nesse vídeo Não fisicamente Mas a postura Dele Porque ele tem A postura De um animal Não de alguém Civilizado De uma pessoa De Deus Viu A realidade É outra Mas Tudo muda Quando a transmissão Começa Realmente O pastor Começa A se comportar Como um cordeirinho Alguém Muito de Deus Mas Tudo muda Porque a transmissão Ele se deu conta Que a transmissão Estava acontecendo Mas ele não sabia Vou repetir novamente Que a transmissão Já tinha começado Um momento Antes dele perceber Que foi justamente O momento Que pegou ele Dando tapa Na esposa Que pegou O momento Que ele xinga A esposa Nesses dois momentos Que ele agride Ela Já estava sendo transmitido Mas quando ele se dá Conta Que a transmissão Já está acontecendo Um bom tempo Aí ele toma Um personagem Bastante humilde Sincero Um cordeirinho De Deus Que anuncia O reino de Deus Um modelo A ser seguido E ele se comporta ali Como um queridinho Alguém Que faz sempre O bem Mas Como eu vou dizer Novamente Vou repetir Porque eu gosto De repetir isso Ele não sabia Que a verdadeira face De ele Tinha sido revelada Antes Inclusive O padre O pastor Edilson Não está bonito Numa foto Viu pastor Edilson Você Ficou muito mal Na situação E com certeza Os seus fiéis Estão sabendo Gente Uma coisa também Não é porque Um pasto erra Que um padre erra Que um líder religioso Erra Que o O que que eu vou dizer Gente O pai de santo Erra Desvia dinheiro Da igreja Do Do Canteiro Do 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 quintal Do Quintal Não Do De que seja Qualquer religião Se ele Desvia Você não vai Deixar De acreditar Na sua crença Você não vai Deixar De acreditar Em Deus Né Você não vai Deixar De acreditar Do que você Está vivendo Você não pode Depositar Sua fé Nas pessoas Porque acontece Isso As pessoas São falhas E aí Você deposita Uma certa Crença Uma certa Fé Numa pessoa E aí A pessoa Se revela Aí você Acaba caindo Junto com ela Porque você Não sabia Realmente O que era A pessoa Aí você Toma também Um chá De realidade Um tapa De realidade Aí você Acorda Então Cuidado Um vídeo Com um trecho De uma transmissão Ao vivo De um pastor Vem causando Revolta Nas redes sociais Sem saber Que estava Ao vivo Ele levanta Ele se levanta Dá um tapa E xinga A mulher Que está Auxiliando Segundo Publicações Especializadas Em notícias Góspel Notícias Góspel O homem Que aparece No vídeo É o pastor Edilson Araújo Da igreja Deus é amor Olha só Ele é da igreja Deus é amor Ele prega O amor De São Paulo Ele é da igreja Deus é amor Do estado De São Paulo Já a mulher Seria A esposa dele Identificada Como Débora Tá aí Gente A situação Vamos Continuar Falendo Ela já Havia iniciado A transmissão Quando ele Incomodado Com o ângulo Da câmera Se levanta É possível Ouvir o barulho De um tapa E ver Que a câmera Balança No momento Não fica Não fica claro Se o tapa Foi nela Ou Em um objeto No entanto A agressão Verbal É nítida Ou seja Talvez ele Foi dar o tapa Nela Ela se desviou do tapa Pegou Pegou no objeto Ou seja No tripé Da câmera Eu assisti o vídeo Diz o pastor Abre aspas Que saco Que merda Arruma Arruma as coisas Direito Imbecil Arruma o negócio Direito Fecha aspas Isso aí Quem falou Foi o pastor Edilson Em seguida O pastor Volta a sentar E inicia A live Aí abre aspas Diz ele novamente Aceitem a paz Do senhor Fecha aspas Diz o pastor Quando ele começa A live Literalmente Quando ele percebe Que ele está Em rede Aí ele inicia Viu Olha só O contraste É gente Engraçado Essa situação O vídeo No site Ufuchico Gospel Conta com cerca De 15 mil Visualizações Nas redes sociais No entanto Vem sendo Publicado Em vários perfis No Instagram E no Facebook No perfil Aí dos sites A gente não vai Divulgar site Que não seja TV Scala E o site Entreter Que é do grupo Scala Outro site Também Que a gente Costuma Falar Que a gente Não ganha nada Para falar Desses sites Então está aí Gente O vídeo Publicado Em várias As redes sociais E vários sites E a gente Aqui na TV Scala Vai mostrar Agora aqui Para vocês Esse vídeo Do pastor Edilson Maltratando a esposa Inclusive Você até assistiu No começo Então vai assistir Novamente Aqui Para a gente Ficar bem Focado Entender bem Como foi essa atitude Do pastor Gerardo Um cheiro no coração E até O nosso próximo encontro Olhe bem Esse vídeo Que pastor doido Pregando Jesus Cristo Pregando Deus É amor E na verdade Olha o comportamento Dele Uma coisa Direito Bem Arruma o negócio Direito Aceitem a paz Aceitem a paz Doce 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 Doce